Música Preocupado com a infraestrutura hospitalar de Concórdia, o deputado Márcio Sopel se encaminhou uma emenda parlamentar de 2 milhões de reais ao Hospital São Francisco. O secretário de Saúde do Estado já anunciou o pagamento dos recursos. Nós estamos trabalhando juntos, executivo e legislativo, para trazer mais segurança e saúde para a sociedade. Hoje nós podemos ver aqui várias questões, discutir construção de processos novos e também trazer emendas parlamentares. É obrigação do executivo repassar a emenda que é trazida pelo parlamentar. Nós anunciamos aqui, com o deputado Sopel e com o governo do estado, 2 milhões de reais de recursos para equipar essa unidade hospitalar. Esses recursos serão utilizados para a compra de equipamentos, para estruturar toda a nova obra, toda a nova construção que está sendo feita, mais de 30 mil metros quadrados. E esse recurso vai ser de suma importância para estruturar vários serviços aqui no Hospital São Francisco. Para o deputado, a liberação dos recursos é de extrema importância para que possam ser feitos os investimentos necessários no hospital e para melhorar o atendimento à população. Vem um momento dos mais importantes e mais difíceis, né? A pandemia que nós estamos vivendo é importantíssimo que se possa, e aqui tem que agradecer o governador Carlos Moisés, da liberação das nossas emendas parlamentares. E esses 2 milhões que estão vindo aqui para o Hospital São Francisco vai ajudar mais uma vez que se possa atender melhor a nossa população, que se possa atender melhor as pessoas.